Bom dia, queridos amorosos, paz e graça. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Atos 20 e 24. Quando falamos de missão, nos lembramos de ação, de movimento, de realização. E é isso mesmo. Porém, algumas vezes estará associado àquilo que deixamos de fazer, ou seja, da nossa renúncia, porque vamos precisar de foco, de concentração. Jesus, ele deixou a glória do céu para estar concentrado na missão do Pai aqui na Terra. Paulo, ele deixou a sua religião, seus predicados, a própria vida para se concentrar na carreira que lhe estava proposta. O que nós vamos renunciar? Que ele te abençoe, te dê um final de semana de bênção e vitória em nome de Jesus.